fala traders beleza tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo e estudos aqui no nosso canal no canal da edson trader a mais um dia de estudos hoje dia 15 do 5 de 2020 são agora 9 31 da manhã mercado já iniciou tá rolando então na tela do mini dólar sejam todos bem vindos vamos começar mais um dia de estudos antes de nós darmos aí início aí deixa eu pedir como sempre seu like ajudar o nosso canal aí seu like é importante para que a gente consiga permanecer de pé fazendo esses conteúdos gratuitos aqui e o seu like faz com que esses vídeos gratuitos chegue a mais uma pessoa que está buscando esse conteúdo assim como você como eu beleza então seu like ajuda para que consigamos ajudar mais pessoas aí então ajuda a gente também deixando seu like aí e compartilhando as suas redes sociais se você puder que isso ajuda muito o canal também beleza e a gente cresce junto aí ok se não é inscrito se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você receber as nossas postagens tudo os leitrade aqui no canal que a gente possa diariamente está com galera lá vamos lá o café café pela manhã é bom né galera vamos lá olha só ontem o mercado ele é ele confirmou que a gente tinha analisado aqui ontem né a gente tinha feito um treino vizinho aqui no rompimento do triângulo né no lago lá no ativo cinco minutos almoço no triângulo que a gente do outro e também um outro também o mesmo triângulo tá ea gente viu que o dólar já tinha subido bastante aqui na hora só foi demais dólar já tinha subido bastante aqui né e ele formou esse triângulo é sobre 200 e tantos pontos aqui não aqui ó 219 220 tantos pontos ali ele subiu até ontem né então a gente viu que ele já estava perdendo a força ele estava meio fadigado ele estava trabalhando dentro desse canal de alta que está traçado em azul que a gente está vendo que a gente traçou ontem e dentro desse desse canal de alta ele fez aqui uma onda 1 2 3 4 e 5 de hélio certo e dentro desse canal também ele fez ontem então esse triângulo de alto ok aí ele rompeu o triângulo de alta e a gente pegou uma operaçãozinha aqui né no rompimento desse triângulo lá no minuto também aí que que aconteceu lá no minuto a gente fez a projeção do triângulo né de de alvo né do triângulo após o rompimento dele tá só que a projeção no gráfico de 1 minuto ela é menor do que no gráfico de 5 minutos né porque os 5 minutos é bem maior certo então a gente fez a projeção no gráfico de 1 minuto e fizemos um trade após o rompimento do triângulo lá show de bola aí nós viemos aqui nos 5 minutos e fizemos também a projeção no gráfico de 5 minutos desse triângulo certo ele formou o triângulo aqui tá e a gente mediu aqui projetou então é essa estimativa de alvo desse triângulo aqui após o rompimento dele só que a gente viu também que ele já tinha subido bastante certo já tava fadigando aqui ele já tinha feito aqui ó a cinco ondas de élite tá e ele poderia chegar aqui próximo a essa lta aqui na parte superior né um pouco abaixo né e pelo fato de ter subido tanto efeito essa zona de élite né é ele tava já tava que foi ligado perdendo a força e talvez não tivesse tanta força para poder chegar até aqui ó nesse alvo né que a gente projetou ontem do triângulo tá aí foi exatamente o que aconteceu ela ele rompeu um pouco o triângulo aqui pra cima ontem andou um pouco pra um pouco aqui né logo depois olha lá o que aconteceu né a projeção nossa projeção tava aqui ele não tem força nem pra chegar aqui na parte superior do canal de alta que a gente tinha marcado estudado ontem né ele rompeu um pouco que essa esse topo aqui anterior né da resistência do piano subir um pouquinho aí aqui em cima dela ele não tem mais força pra 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 poder continuar e o que é que ele fez aqui ó ele fez um opa é uma ferramenta aqui ué entendendo não o que que tá acontecendo aqui ó agora foi eu doideira beleza galera aí que que ele fez aqui ó ele fez aqui ó um engolfo de baixo tá deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês verem aqui ó ele fez aqui ó um engolfo de baixo ó esse corpo aqui dos vendedores né numa região de resistência é duas vezes maior do que o corpo dos compradores numa região de resistência engolfo de baixo padrão de inversão pra baixo e também se a gente pegar esses três aqui ó a gente tem um padrão de quem é chamado estrela da noite que após ele aconteceram na resistência também padrão de inversão pra baixo e como confirmação dessa força vendedora nascendo aqui nessa resistência após esse padrão aqui aparece que o super mega e peruta aquela de força aqui tá rompendo fundo lá tá vendo mostrando agora que é uma força vendedora nascendo aqui nessa região e foi exatamente o que aconteceu né depois disso olha lá ele desceu né fez aqui mais que ainda de força tá vendo ó né então ele desceu fez um pullback e voltou a descer de novo e fez um mega pivote de baixo aqui e a partir então ele despencou lá pra baixo novamente né e vem trabalhando aqui a dentro de um canal de baixo no resto do dia ontem tá vendo então ele não teve força pra continuar subindo né porque ele já tava já tinha subido bastante tinha feito que essas cinco anos de hélite tá e nessa região começou a fazer esse padrão pra baixo aqui e começou a cair e a gente já disse que ele talvez não tivesse tanta força para continuar vindo aqui nessa projeção do alvo aqui do triângulo que a gente viu ontem tá e foi exatamente o que aconteceu aí ele veio romper o triângulo aqui pra baixo tá rompeu com o quênus de força também olha só o tamanho aqui nesse queima de força né olha aqui ó rompimento aqui a do triângulo certo botão mais queima de força mais que ele fosse fez um pullback mas aqui outro colocou mais que ele fosse um curioso é que aconteceu que o meio um algo raro já aconteceu não sei porque aconteceu um gapzinho de baixo aqui no meio do mercado ontem por volta das 16 horas da tarde mas enfim aí ele começou a descer galera começou a descer veio aqui buscar esse suporte aqui que foi aquela resistência rompida que a gente viu ontem tá aí rompeu o suporte aqui veio até aqui embaixo beleza a gente pode tirar esse suporte aqui agora tá deixa eu apagar esse aqui também para limpar o gráfico um pouquinho desfigurou o triângulo certo ele não deu continuidade né lá pra cima no rompimento e segurou o triângulo rompeu o LTA e opa rompeu o LTA né e após o rompimento do LTA ele veio até aqui embaixo encontrou esse suporte aqui de trás tá vendo ó segurou o suporte aqui voltou a subir veio testar LTA aqui em cima tá vendo ó ela era um suporte ali né um LTA suporte agora depois de rompida que ela passou resistência veio aqui em cima agora testar ela como resistência tá aí ele faz esse mega olha o tamanho desse que ele fosse dos vendedores tá testando essa resistência aqui né e ao testar essa resistência a gente vê também que ele fez um mini topo duplo aqui ó ó ó e fez aqui né desceu subiu fez o mini topo duplo em formato da letra V aí ele fez aqui esse super quento de que nem fosse e ver aqui embaixo a buscar a cabeça do rei que a gente sempre estuda ela vem aqui embaixo buscar né e após isso ele rompeu aqui continua descendo tá aí chegou aqui embaixo ontem ele buscou aqui um outro um outro patamar de suporte ele tinha ele tinha segurado aqui agora ele veio aqui naquele outro patamar de suporte aqui embaixo que a gente havia traçado que é justamente o fechamento nesse gap aqui ó que anteriormente a gente ia passar tá vendo esse gap aqui atrás aqui ó né é a gente viu que ele um gap ali ao ser fechado sempre serve como suporte resistência né aqui quando fechou ele era uma resistência mas rompeu lá pra cima passou-se suporte né aí subiu aqui depois voltou a testar como suporte segurou e subiu né aí ontem chegou aqui para testar ela até rompeu fechou o mercado por aqui tá mas estava segurando suporte aqui nesse fechamento do guerra que agora depois de ter um vídeo pra cima e não suporte né e hoje o mercado abre um gap de alta acima dessa região de suporte vem aqui tá vendo então ele pode vir aqui testar ela de novo como suporte e tentar fazer o preço subir agora se ele romper ela aqui romper esse fundo aí ele pode buscar esse outro fundo nessa outra região de suporte aqui embaixo tá aí pode estar fazendo isso aqui galera ó ó chá pra cá e pode estar fazendo um mega padrão invertido ó e subiu opa ele subiu aqui ó tá vendo fez toda essa alta e agora ele pode estar fazendo toda essa queda e devolver tudo que ele fez subir ali e vem buscar aqui é esse fundo aqui esse suporte fazer um padrão invertido é que nada mais é que um fundo do suporte do e daqui ele pode voltar a subir de novo e buscar essa região aqui nos próximos dias na cabeça do ver ali ó tá vendo ó tá então tudo pode acontecer né então aí que que acontece agora a gente tem aqui uma queda aqui no dólar né uma queda no dólar então que a gente faz a gente vê que ele tá traçando aqui fazendo aqui é topos mais baixo que os anteriores certo olha aqui esse topo aqui de hoje já ficou mais baixo que o de ontem aqui que é mais baixo que esse daqui também de ontem tá então a gente traça esses topos que ele pode trabalhar dentro dessa ltb tá vou traçar aqui esses topos então beleza ó traçando esses topos mais baixo não vai entender quem tá formando e a gente traça também é esses fundos mais baixos tá olha lá traçamos também os fundos mais baixos certo ele pode vir testar esses fundos aqui também aí nota que ele se ele romper que esse suporte aqui ó e esse fundo ele pode chegar até aqui assim ou até mesmo aqui embaixo nesse suporte que a gente viu aqui que vai coincidir com o suporte dessa ltb aqui embaixo também tá isso pode acontecer também e nisso ele vai dando oportunidade de venda aqui em cima quando ele bater resistir e compra aqui embaixo também quando ele bater resistir tá então vamos marcar aqui essa ltb aqui vermelho tá esse canal de baixo que tá fazendo beleza foi embora e vamos marcar aqui também ó na parte de baixo também tá na parte inferior então nós temos um canal de baixo ele tá trabalhando ali né ok então a gente vê vê que o mercado tá numa tendência de baixo agora tá começou uma tendência de baixo tá corrigindo essa onda aqui na impossivelmente pode chegar aqui embaixo aqui né não sei se hoje mas talvez até semana que vem pode chegar aqui embaixo só que se ele romper aqui para cima da ltb também pode buscar as máximas aqui de novo vamos ver se ele vai segurar mesmo aqui nessa ltb aqui em cima para fazer ele cair novamente aqui tá ok tá trabalhando aqui dentro só que até agora a gente vê que ele é desde abertura do mercado ele tá numa lateralização também está congestionado aqui ó tá só 944 agora está numa congestão aqui tá é também parado vamos esperar uma oportunidade beleza vamos ver aqui no 15 minutos no 15 minutos no 15 minutos aqui a gente vê também o mesmo cenário do gráfico de 5 minutos tá a gente vê aqui no 15 minutos o mesmo cenário do gráfico de 5 minutos na maioria das vezes o 15 minutos ele repete o mesmo cenário dos 5 minutos só que numa amplitude maior né num tempo maior né então olha só então olha só ele subiu né fez essa alta toda aqui esse canal de alta aqui né ó fiz esse canal de alta aqui na 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 subida aqui vai lá no 5 minutos e aqui ele começou a descer fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos tá então vamos traçar aqui também esses topos aqui ó nos 5 minutos beleza olha lá vamos traçar esses topos aqui também e esses fundos aqui também que está trabalhando tá vendo ó vamos traçar aqui também beleza então está trabalhando dentro do canal de baixa também no 15 minutos tá então vamos ver se ele vai ter força para poder continuar descendo né se ele vai vir aqui agora testar essa ltb aqui no 15 minutos também e voltar desse aqui também só que uma amplitude maior tá então a gente vê também que no 15 minutos ele está numa tendência de baixo então isso pode nos dar uma oportunidade de venda né ok 5 minutos 15 minutos ali no canal de baixo vamos ver aqui no minuto olha lá no 1 minuto sabendo que o 5 minutos 15 minutos está numa tendência de baixo ali agora que no minuto vamos ver aqui também olha lá abertura do mercado hoje olha já já iniciou também numa queda assim aqui tá vendo ó já fez esse topo aqui mais baixo do que esse certo mas ainda não fez aí fez esse fundo aqui ó esse fundinho aqui um pouquinho mais baixo do que esse daqui né de cima opa começou meu sou meu computador e tá agora então fez esse fundo aqui mais baixo do que esse daqui mas ainda não conseguiu romper esse fundo aqui agora para ver se possivelmente ele vai dar continuidade a essa queda aqui tá já está segurando ali né mas vamos traçar aqui então esses fundos aqui também ó né vamos traçar aqui esses fundos também certo ok aí aqui o seguinte ó o que ele tá fazendo até agora aqui ó é ele subiu aqui ó testou aqui nessa essa parte inferior aqui nessa ltb subiu aqui ó tá vê aqui bateu na parte superior da ltb segurou e voltou a descer de novo aí aqui ele fez um mini fundo 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 tá formando o nosso padrãozinho v v tabi pequenino ele pode chegar aqui nessa região aqui agora aqui né na cabeça desse ver aqui ó tá e testar ele de novo meu desum solidão está agora ó ó e testar aqui de novo aqui ó ó essa ltb chegando aqui na cabeça do v aqui tá vendo Então ele pode chegar aqui e testar de novo E dar uma oportunidade de venda aqui Se ele não romper aqui pra cima, tá? Olha lá, olha lá, chegou lá, tá vendo? Chegou lá, ó Fez um mini padrão V aqui, né? V invertido E veio aqui buscar a cabeça do V aqui como a gente viu, né? Então vamos ver se ele vai chegar aqui, ó E dar oportunidade de venda, tá? Pra voltar a cair e a gente pegar uma vendinha Ou se ele vai romper aqui pra cima, tá? E... É... Dar uma oportunidade de compra após o rompimento, beleza? Aí aqui nos 5 minutos Ele pode chegar aqui nessa LTB, né? Se ele romper aqui em 1 minuto esse canalzinho que ele tá fazendo, né? Ele pode subir mais um pouquinho E nisso Ele subir lá e aqui nos 5 minutos Ele chegar aqui nessa LTB Aqui na parte de cima desse canal, tá? Aí ele fez aqui Vamos lá Uma onda 1 Eita, ferro, hein? Vamos lá Ele fez aqui, ó Uma onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 E onda 5 De Herald, tá? Aí ele pode tá fazendo aqui também agora, ó Onda A B E C Aí ele pode A partir da onda C aqui Se acontecer, né? E se ele não romper esse fundo aqui Aí ele pode, a partir da onda C aqui Romper esse canal de baixo aqui também Pra vir buscar as máximas aqui em cima, tá? Ou Se ele segurar a resistência aqui nessa LTB Depois da onda C aqui Ele pode voltar a cair e vir romper esses fundos aqui embaixo, tá? Aí a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer Pra gente tomar uma decisão aqui e fazer uma operaçãozinha, tá? Então vamos ver aqui no minuto aqui Bom, eu vou esperar uma oportunidade aqui Assim que der uma oportunidade eu volto com você, beleza? Então, dada aí os nossos estudos Já volto aí Fala, galera, beleza? Ó, o dólar tá quase chegando no nosso alvo aqui Vai bater aqui, ó Entendo uma venda, pessoal Justamente aqui, ó Tá vendo, ó Ele havia subido aqui, tá? Testou aqui, ó Vai bater o nosso alvo, ó 25 pontos, tá, galera? 25 pontos aqui, ó Com dois mini contratos, tá? São 25 pontos aqui, ó Ó Do nosso alvo ali até a nossa entrada, olha lá Opa, 25 pontos Sou de bola, né? Então, ele subiu aqui, ó Ele subiu aqui, né? Testou então ali a LTB ali em cima, certo? Ao testar a LTB, ele fez aqui, ó Opa Chegou em cima ali, perto não pegou, né? Tá, glória Chegou ali em cima ali Aí ele fez aqui, ó O engolfe de baixa, tá? Ali naquela LTB ali, ó Tá vendo, ó Tá vendo? Fez o engolfe de baixa, testando a LTB aqui nos 5 minutos, tá? É... O corpo dos vendedores Vê que é duas vezes maior Que esse corpinho aqui dos compradores Nesse martelinho que ele deixou, tá? E se a gente pegar aqui também Esse outro candle aqui dos compradores aqui do lado A gente vê que ele fez aqui um... É... É... Vem a nosso favor aqui, tá? Aí aqui ele subiu de novo E testou a segunda vez aqui a LTB, tá vendo? Testou a segunda vez a LTB E segurou a resistência ali na LTB, né? Aí ele fez esse candle de força aqui gigante, né? Fazendo um mini teste duplo, né? O mini topo duplo, né? Ele fez isso aqui, ó Ó... É... Desceu aqui, certo? Subiu aqui de novo E fez aqui o mini teste duplo aqui, ó... Tá vendo? Nesse topinho aqui, tá? Já deixando esse topinho aqui mais baixo do que esse, tá? Aí fez esse super candle de força aqui também, ó... Tá vendo, ó... Aí ele rompeu esse fundo aqui agora, tá vendo? Rompeu esse fundo agora E fez aqui isso aqui, ó... Desceu Subiu um pouquinho Voltou a descer de novo Rompendo aqui esse fundo Fazendo uma mini estrutura de baixo Um pivô de baixo aqui Mostra pra gente Uma possível queda aqui É... Dos vendedores nessa... Nessa... Nesse movimento, tá? Resistindo aqui E um pivô de baixo Mostra pra gente uma queda começando aí, tá? Opa! Show de bola! Pegou ali, galera 25 pontos, galera! Coisa linda! Olha lá, a gente tem aqui um gap A ser fechado Não é um gap de alta Que ele abriu hoje, ó... Aqui no minuto, ó... Gap de 40 pontos praticamente ali, né? Aí... Eu coloquei o nosso alvo Acima do gap aqui também, tá? Vendo que ele poderia chegar aqui de novo Aqui, ó... E testar essa parte inferior da LTB, né? Que... É... Ao tentar, possivelmente, fechar o gap Então eu coloquei o nosso alvo aqui, né? Primeiro eu tinha colocado aqui, galera, ó... Primeiro eu tinha colocado aqui 15 pontos, tá? Nossa entrada foi aqui Tá? Aí eu coloquei aqui, ó... 15 pontos Aí... Na verdade, aqui, ó... Nesse fundo aqui, ó... Né? Onde ele tinha parado aqui 15 pontos Aí ele fez esse quendo de força gigante aqui Aí eu arrastei o alvo um pouquinho mais pra baixo Mais 10 pontos Deixando aqui com 25 pontos Aí ele confirmou, então, a nossa leitura, né? Fez aqui um pivôzinho de baixo E... Vem aqui agora Buscou o nosso alvo 25 pontos ali, né? Show de bola, tá, pessoal? Ok... Ok... Além disso, aí aqui no gráfico de 1 minuto ainda Aí eu percebi uma outra figura gráfica acontecendo aqui A gente tá vendo aqui Esses topos mais baixos que tá acontecendo, né? Ó... Topo mais baixo do que esse Que é mais baixo do que esse Que é mais baixo do que esse, certo? Então a gente vê esses topos mais baixos E traçamos a LTB ali, certo? Então eu vou traçar aqui de novo, ó... Traçamos aqui a LTB, certo? Traçamos essa LTB E aqui nesses fundos aqui, ó... Ele fez esse fundo aqui Esse outro fundo aqui E esse outro fundo aqui, né? Aí o que que eu fiz? Tracei esses fundos aqui Só que você nota que ele tá na mesma região de suporte Ele não tinha conseguido passar daqui, olha lá Tá vendo? Então ele fez um suporte aqui na horizontal Aí o que que ele tá fazendo aqui agora? Um triângulo de baixa, certo? Um triângulo de baixa A gente tem que ter aqui, ó... No mínimo, dois toques Aqui nesse suporte na linha horizontal, né? Aí ele deu aqui O primeiro toque aqui, ó... Tá vendo? Depois ele deu o segundo toque aqui A gente já tem dois toques necessários aqui Pra um triângulo de baixa acontecer, né? Aí ele deu mais um toque Foi o terceiro toque E aqui agora o quarto toque, tá? Mas enquanto ele foi se formando Eu identifiquei isso aqui, tá? Aí aqui em cima também A gente precisa de dois toques Na parte superior Formando uma LTB Com topos mais baixos Então ele fez esse topo aqui Depois a gente subiu E fez esse outro topo aqui E a gente já tinha o mínimo, então De dois toques Pra formar o triângulo de baixa, tá? Aí ele subiu de novo Fez o terceiro toque Subiu de novo Fez o quarto toque E a gente tem aqui Nosso triângulo de baixa sendo formado E o triângulo de baixa Ele vai pressionando É... É... O preço pra baixo, né? Demonstrando força dos vendedores E se ele romper esse triângulo aqui pra baixo, ó Né? Se ele romper esse triângulo aqui pra baixo E fizer isso aqui, ó Tá? Voltar, testar aqui Voltar, descer de novo Rompendo esse fundo Ele pode despencar ainda mais lá pra baixo Então isso aqui também me deu A... A confiança de continuar vendido Que ele vim buscar o nosso alvo aqui de 25 pontos Beleza, galera? E aqui Nos 5 minutos Olha lá Ele tava aqui lateralizado E agora ele acabou de romper ali, ó Acabou de romper ali Com esse quendo de força, tá? Olha ali, ó E tá vindo aqui, ó Fechar o gap Acabou de fechar o gap ali De hoje, tá? Agora aqui vai rolar uma briga, né? Nesse fechamento do gap Que ele serve como suporte Também acima desse suporte Aqui lá de trás Que a gente marcou Então pode rolar uma briga aqui Ele pode zigue-zaguear Fazer o pullback aqui Pra depois tentar descer de novo Então Agora vai rolar uma briga aí, tá? E... Mas possivelmente Ele pode Tentar romper aqui, ó Esse suporte E vir aqui buscar Essa parte inferior aqui da LTB, tá? Perto ali Daquele E pode vir tentar buscar Esse suporte aqui hoje também, né? Possivelmente, tá? Possivelmente, tá? Se ele romper essa mínima aqui Pode vir buscar esse suporte aqui No decorrer do dia hoje Formando, então, o nosso padrão Vamos ver aqui, né? Que a gente conhece aqui E que você vai aprender lá no... No... No nosso curso com mais detalhes, né? Mas eu tô sempre explicando aqui Ó, nossos padrões vão ver aqui Eu subiu E se ele romper aquele fundo ali Ele pode chegar aqui embaixo, né? Testar esse fundo aqui Fazer o nosso padrão bem invertido E se ele segurar suporte Ele pode voltar a subir Fazendo pivores de alta E vir buscar Essa região aqui Nos próximos dias Na próxima semana Se ele confirmar Força pra alta Após testar aquele suporte ali Tá? Ele pode vir buscar aqui em cima, né? Show de bola, tá? Então é isso aí, galera A... A... A gente já bateu Nossa meta aqui hoje Fizemos nossos estudos aí Espero que tenha te ajudado Nós vimos aí O canal de baixa acontecer Nas ondas de L Atinando o nosso ponto de entrada Dentro desse canal, né? E fizemos um belo trade aqui, né? É... De 25 pontos Ao testar a parte superior Aqui no canal de baixa, né? Fizemos aqui 25 pontos E olha lá Ele tá vindo, ó Tá vendo? Bem capaz Ele vem aqui Buscar Esse fundo aqui agora, né? Show de bola, então, né, galera? Espero que você tenha gostado Então mais um dia de estudo, tá? Se gostou Se tá te ajudando nos estudos Ajuda a gente também Deixa seu like aí É menos de um segundo Você dá um clique no like Não dói seu dedo Não machuca Beleza? Você não vai perder o dedo Aí você ajuda o canal A gente continua postando Os vídeos gratuitos Pra ajudar a galera E assim você ajuda Outra pessoa Que tá buscando Esse conteúdo Assim como você Porque o YouTube Vai levar esse conteúdo Gratuito Pra mais uma pessoa Quando você deixar O seu like aí Então você ajuda Mais uma pessoa com isso Beleza? É... Compartilha também Nas suas redes sociais Que ajuda bastante também E se não for inscrito Já aproveita aí Não perde tempo não Já se inscreve no canal Pra você receber os nossos estudos diários É... Aqui no canal Beleza? Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Não esquece de ativar o sininho de notificação Pra você se avisar Dos nossos estudos diários Quando a gente postar aqui O YouTube vai te avisar Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Sucesso a todos Fique com Deus Um bom final de semana Pra todos aí Um bom descanso E bons estudos aí Pra quem vai estudar no fim de semana Espero que esses vídeos aqui Estejam ajudando vocês Beleza? Até segunda-feira Nós estamos aí de novo Pra mais uma semana de estudos Na semana que vem Beleza? Aquele abraço Sucesso Fique com Deus Até mais